Desde a capital até o interior de Minas Gerais, irmão É, nós de antes, cê vão escutar falar dos caras toda hora LV do MDP e PH da Serra, tá ligado? É tipo o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? Os caras da putaria, os caras que mandam Um é o 10 e faixa, outro é o camisa 9 É a seleção de BH Chegar em BH tu já sabe que no comando Que é o Artuzinho que tá tocando, mano Perdez a canção pra você me ouvir Então se ligue nessa liga, confia pra se acabar Ei, pirão, como você tá? Vem aqui te perguntar Ei, pirão, como você tá? Vem aqui te perguntar Seu jantar vai querer lá pé Ou então vai querer sentar Vou sentar com carinho Pro LV com jeitinho A Tuzinho também tá dentro O PH socando em mim Soca, 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 soca Soca, 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 soca gostosinho Chama, chama suas colega Chama, chama suas colega Eu tiro de dentro, eu bato pra fora Eu bato de novo e tua buceta chora Senta firme na piroca de sua bucetinha Quase Senta firme na piroca de sua bucetinha Vai tomar na buceta e agora Senta firme na piroca de sua bucetinha Quase Senta firme na piroca de sua bucetinha Quase Vai tomar na buceta e agora Vai tomar na buceta e agora Na buceta, na buceta, quem é na buceta, toma na buceta Chamba, chamba, sas colega Chamba, samba, sas colega Publicado por assim Quando o PH seca nós no YouTube fudeu